Olá, aqui é o Victor Calandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 92. Números de vaidade também vendem. Números de vaidade que são, né? Quando a gente fala de negócios, nós dizemos que existem números que não importam muito, mas as pessoas adoram dizer. Por exemplo, faturamento. Faturamento não quer dizer nada, porque se você fatura um milhão e você gasta um milhão e duzentos, você está com um déficit de duzentos mil. Então, faturamento, às vezes se fala, faturo dez milhões por mês, faturo cem milhões por mês. Beleza, faturamento por si só não quer dizer muita coisa. É o número de vaidade, entendeu? O número de funcionários é o número de vaidade. Ah, minha equipe, minha empresa tem cinquenta funcionários, ou então tem trezentos funcionários, uma empresa de médio porte. Ok, e como está a saúde do negócio? Será que esses funcionários estão produzindo? É o número de vaidade, o tamanho da equipe. Outro número de vaidade é, digamos, saiu em cinquenta revistas. Tá, e daí? Isso significa alguma coisa especificamente? Não exatamente, é uma vaidade. Então, nós estamos acostumados a ter muitos números de vaidade em volta da gente, e acima de tudo isso é importante para você usar como marketing. Então, mesmo que eles não sirvam de nada na parte prática, na parte prática, é interessante você usar isso como marketing, para vendas. Então, a minha dica para você aqui é, levante todos os números possíveis relacionados ao seu negócio. Idade, número de funcionários, número de colaboradores que você já teve, número de alunos ou então de clientes que você já teve ao longo da história, número de menções que você já teve em revistas, em sites, em jornais, número de faturamento que já teve ao longo do tempo, números que você atingiu em plataformas, tudo, todos os números que você puder levantar, levante, porque eles podem ser usados de forma mais interessante na sua estratégia de copy, para dar mais sustentação aos argumentos. argumentos. Então, por exemplo, olha, eu sei do que eu estou falando porque na nossa escola já passaram mais de 35 mil pessoas ao longo desses 10 anos. Então, é um número que chama atenção. 35 mil pessoas, 10 anos de escola, são números que, assim, por si só não querem dizer muita coisa, mas para a pessoa que está ali engajada na sua copy, aquilo pode representar algo para ela. Então, use esses números. Levante e use, que você vai perceber que vai te ajudar a ser mais convincente. Beleza? É isso, então, bora para a próxima dica. Tchau.